Bom, começando o teste da data CITCOM S300i, é a primeira vez que eu ando na CITCOM e como eu acabei de testar a Honda SH300i, então eu fiz questão de pegar a CITCOM para poder fazer um comparativo para vocês, sendo que eu vou querer que vocês participem do teste comigo. E interatividade, foi muito bacana no último que eu fiz, então eu estou esperando as perguntas de vocês, perguntem o que vocês querem saber da DAFRA CITCOM S300i, que eu vou contar tudo para vocês. Eu estou fazendo já o tanque cheio, já vou sair para a estrada pegar a Rodanel, a Rodovia dos Bandeirantes, e ela está com 2.558 km, é a quilometragem do teste inicial no tanque cheio.